Já vai começar a nossa live hoje promocional, então olha, aproveita, vem entrando aqui no Atacado Pequenos da Mamãe, tem muita promoção, tá gente, ó, e aproveita pra comprar hoje. Sai daqui, sai dessa live já garantindo seus kits pra você lojista e revendedora ter o que vender aí na melhor época do ano, gente, que é final de ano, hein? Então, bora aproveitar aqui, fica conosco nessa live que você vai gostar bastante, tá? Gente, depois eu já vou passar pra vocês as regras, como é que funciona a live de hoje, tá? Mas gente, bem importante falar, né, pra quem tá entrando aqui, entrou na live, né, meu nome é Kátia Santos, sou gerente aqui do Atacado Pequenos da Mamãe, nós somos uma empresa de Blumenau Santa Catarina, né, estamos no mercado há mais de sete anos já, justamente, né, vendendo roupa infantil em kits pequenos, caixas, né, pra lojistas e sacoleiras de todo o Brasil. Então a gente já tem história, a gente tá há muito tempo no mercado, a gente já ajudou muito, é, muito, né, gente pequena aí que começa a, começa a vender em casa, começa a fazer um teste pra ver se vai ou não vai, e até, né, que a pessoa consegue ir lá comprar direto das fábricas, enfim, já se torna grande, já tem CNPJ, né, já é grande, enfim, ou até uma rede de lojas, tá? Então a gente já acompanha aí você, né, então você já pensa assim, olha, eu vou começar a revender, então você já pensa que a gente tem mercadoria pra você, desde o momento que você tá começando, fazendo um teste, e também pra você que vai partir aí, abrindo uma loja, é, né, ou tendo uma, já tem várias lojas, de repente precisa de estoque, precisa de preço baixo, a gente tem aqui no atacado pequenos da mamãe pra você, ok? Então vamos lá, gente, como é que funciona nosso atendimento? Vocês já sabem, né, nosso atendimento é via WhatsApp, tá? Então sempre no WhatsApp ali, é só clicar na bio ali do Instagram, né, onde a gente tá transmitindo a live, clica ali na bio, tá? Conversa com uma das nossas vendedoras, escolhe a vendedora que você quer conversar, conversa com elas, tá? E aí, o kit que você gostar da live, tá? Você já fala assim, olha, eu quero esse kit aqui. E hoje, gente, a gente tem muita surpresa bacana pra vocês, tá? Então tem frete grátis em alguns kits, presta atenção, frete grátis, isso, gente, olha, não sei como é que aprovou aqui no atacado pequenos da mamãe, sinceramente, eu não sei como é que aprovou, porque até hoje, olha, bem difícil a gente ter trabalhado com frete grátis, tá? Mas então tem alguns kits ali, ó, selecionados que estão no frete grátis, confira as condições do frete grátis com as suas vendedoras. Assim? Melhorou o som? Então tá. Gente, olha só, frete grátis, tá? Com alguns kits, o pessoal tá falando aqui pra mim que o microfone tá um pouco ruim, melhorou agora? Então tá, gente, olha só, frete grátis com alguns kits, tem também condição de pagamento em alguns combos, super facilitada, a gente tá trabalhando com até seis vezes de condição de pagamento, gente. Isso é bacana, tá? Então vem aqui pra atacado, fica nessa live que eu vou mostrar muita coisa boa pra você aproveitar hoje. Enquanto eu tava falando ali, as pessoas vão entrando, né? E eu queria saber, da onde vocês são? Querem colocar os estados ali? Será que tem gente do Paraná? Tem? Faz um joinha, coloca da onde vocês são. Tem São Paulo? Deve ter também, né? Gente, a gente tem cliente no Brasil inteiro, tá? Desde aqui do Rio Grande do Sul até lá no Acre, tá? Então assim, ó, Brasil inteiro com a gente aqui do Atacado Pequenos da Mamãe, há mais de sete anos, a gente revende roupa infantil e entrega pra você, ok? Então vamos lá, vamos começar a live, tá tudo certo, gente? Tudo certinho? Vocês querem conhecer um pouquinho da equipe? Querem dar uma olhadinha na equipe? Então vamos lá, pessoal, vamos dar um oizinho pro pessoal aí de casa, que tá assistindo a nossa live, ó, a nossa equipe de vendas, tá? Então, já viram? Agora volta pra cá que eu tô com ciúme já, já tô com ciúme, volta pra mim, volta pra mim. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa mostrar os kits pra vocês. Se de repente o som não ficar bom, avisem pra gente que a gente vai melhorando o som, né, o áudio, enfim, na medida da live, ok? Tudo certinho? Então tá bom, gente? Vamos começar. Pessoal, esse aqui é um kit que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra quem tá precisando, quem tá procurando peças de bebê até 36 meses, que equivale ali aos três anos, tá? Então, gente, esse é um combo, olha só que bacana, ele é do bebê até, como eu falei, bebê até 36 meses, tá? Marca, gente, marca boa, tá? Marca boa, olha só, esse aqui é milão, tá? A gente só trabalha com peças de primeira qualidade, a gente não trabalha com peças de segunda. Microfone não tá bom? Agora, melhorou? Tá, então vamos lá, gente, o pessoal tá falando assim que o microfone não tá bom, então vamos lá. Vamos ver se melhora agora. Qualquer coisa eu tiro o microfone e deixo... Tá bom assim? Melhorou? Tá bom? Então vamos embora. Gente, vamos embora. Eu vou tentar falar mais alto, tá? Vou tentar falar mais alto possível aqui pra vocês. Se não ficar bom, avisa que a gente reajusta aqui. Então vamos lá, gente, olha, esse é um combo que é do bebê até 36 meses, tá? Mix menino e menina. Estão vendo, né? Então é 30 peças, gente. Ó, vai mais de menino, vocês estão vendo aqui, né? Mais de menino do que de menina. São 12 peças de menina, 18 peças de menino, tá? 30 peças no total. E vem comigo, vem comigo, vocês precisam ver isso, gente. Olha só a delicadeza que são essas peças. Esse aqui, gente, é uma marca chamada Coloritá, é uma marca muito boa, tá? Esse kit, ele tem conjuntos vestidos e algumas avulsas. Bem poucas avulsas tem nesse kit aqui, tá? Ó, Milon, Coloritá. Estou mostrando algumas peças pra vocês. Kimbi, gente. Kimbi que é uma marca muito boa também. Ó, Kimbi. Tem Brandli, tem Elian. Ó, mostrando algumas pecinhas, tá? São conjuntos vestidos e avulsas, tá? Desculpa aqui. Vamos lá. Ó, gente. Estou mostrando algumas peças desse kit, que é o nosso kit. Já vou mostrar preço pra vocês, tá? Então, esse é o nosso kit. 3,56 com 30 peças. Do bebê até 36 meses, gente. Coloritá, Milon, Kimbi, Alacazu, Kili e Elian. Precinho dele, R$1.102,50. 30 peças, tá? Esse valor é pra Pix, já tem um descontinho bem bacana. Ou ainda, a gente tá trabalhando também, gente, ó. Três vezes no cartão de R$385,00. Aqui tá escrito assim, ó. Frete a calcular. Mas lembra que eu falei pra vocês que tem uma brincadeira legal hoje aqui na live? Então, esse kit, esse kit, será que esse kit faz parte dos kits que estão com frete grátis? Já pensou? Comprar esse kit aqui, ó, maravilhoso. Bebê até 36 meses. E eu sei que tem muita gente que tá assistindo a gente, que tem lojinha, que é justamente nessa numeração ali, que prefere trabalhar com peças menores, gente. Olha só a qualidade, tá? Esse aqui é quinto, olha a qualidade da peça, tá? Conjuntos, vestidos, ó. Vestido, tá? Coloritá, alaca azul, tem elião um pouco também. Gente, só a peça bonita. Olha, gente, meu, que linda essa aqui, eu nem tinha visto. Ó, não fui eu que fiz a mesa, né? Então, eu não sei. Olha só, gente. Tem quile também, que eu falei que tinha quile. Olha só que linda essa peça aqui. Gostou? Já pega, já dá print, já pede aí pras nossas vendedoras, tá? Então, olha. Como é que vai funcionar a brincadeira? Então, gente, hoje, esse aqui, que a gente tá mostrando aqui pra vocês, tá com frete grátis. Eu tinha aqui umas folhinhas que eu ia colocar em cima pra marcar justamente que esse aqui era o frete grátis. Se o pessoal ali dentro puder me ajudar, mas se não, eu pego a outra folhinha. Tinha umas folhinhas pequenas em cima ali. Mas se não, ó, tá aqui. Gente, esse kit tá com frete grátis, tá? Esse é o preço pra Pix e esse é o preço pra cartão. Gostou? Conversa com as nossas vendedoras. Dá print aqui, ó, deste kit, tá? E já pede aí pra sua vendedora, beleza? Frete grátis, gente. Frete grátis. Então, aproveita frete grátis desse kit aqui, gente. Olha como ele tá fofinho, gente. Olha, fofo demais. Então, sua marca boa. Você vai gostar bastante desse kit aí na sua loja, ok? Gostaram? Estão conseguindo acompanhar? O som tá bom? Estão conseguindo ouvir? Gostaram da novidade, gente? Frete grátis neste kit aqui. Toda vez que aparecer essa imagenzinha aqui, ó, do lado, você já dá um print e já pede pra sua vendedora e você tá garantindo, tá? Que esse kit aqui, frete grátis Brasil, veja as condições com a sua vendedora. Ela vai te passar as condições pra fazer frete grátis desse kit aqui, tá? Ok? Beleza, gente? Aproveita, vai. Ó, aproveita. Como eu falei, raramente a gente tem essa história do frete grátis aqui. Vocês sabem, quem nos acompanha há tempo sabe disso, né? Então, é a sua oportunidade de conhecer os kits que nós temos aqui do Atacado Pequenos da Mamãe e garantir produto lindo pra sua loja de roupa infantil. Frete grátis. Tá aqui o valor pra Pix e o valor pra cartão de crédito. Mais informações direto com as nossas vendedoras através do nosso WhatsApp, tá, gente? Então, não perde a oportunidade, tá? Sempre, gente, a gente trabalha com um mix, né? Mix de marcas, como vocês estão vendo aqui, ó. Sempre vai variado, tá? A gente não trabalha com kit de uma marca só e não vai... A gente tenta ao máximo fazer, gente, pra que tenha variedade de peças e de modelos, tá? Pra não ficar repetido. Porque a gente sabe que numa caixinha de 30 peças, imagina você receber repetição. Então, não é bacana, tá? Então, olha. Como eu falei, se alguém perdeu o começo, esse é um kit do bebê até 36 meses, tá? Só marca boa. Então, tem milon, tem quile, que vocês estão vendo aqui. Tudo peça de primeira qualidade. A gente não trabalha com peça de segunda, tá, gente? Ó. São 18 peças de menino e 12 peças de menina nesse kit. Vai variado. Vocês estão vendo a variedade aqui, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. São conjuntos, vestidos e avulsas, tá? Nesse kit de bebê até 36 meses. Mas vale super a pena. Tá aqui, ó. 30 peças, sendo 20 conjuntos e vestidos e 10 avulsas, tá? Só de marca boa. Você vai gostar bastante de ter isso na sua loja. E tá com uma brincadeira hoje aqui na live, tá, gente? Frete grátis, gente. Olha só. Como é que vai funcionar o frete grátis? É só pra hoje, tá? Então, assim. Ah, eu quero comprar. Então, vai, conversa com a vendedora. Dá o teu CEP, né? Porque ela precisa mandar, ela precisa, enfim, enviar essa mercadoria pra você. Ela te passa ali o nosso Pix ou te passa o link pra pagamento. Você faz o pagamento. Estando tudo ok, tua mercadoria viaja amanhã. Ok? Dúvidas? Tudo certinho? Ah, então, aproveita, tá? Som tá bom agora? Tudo certo? Equipe? Beleza? Valeu, gente! Então, vambora, ó. Vamos arrasar aqui, ó. Com essa mesa. Já gostou desse kit aqui que você tá vendo? Esse kit de bebê? Já pede aí pra sua vendedora. Ah, Cátia, mas só tem kit de bebê ali na tacada pequena da mamãe? Não, gente. Tem um monte de kit aqui ainda que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos mostrar um aqui atrás? Que eu acho bacana também? Não, não. Vamos mostrar um combo antes de mais nada, né? Então, gente. Como é que... Pra quem chegou agora, sempre que eu vou mostrar aqui o frete grátis, né? Então, são os kits que estão com frete grátis, tá? Você vai dar print e vai garantir aí pra sua vendedora. Tranquilo? Dúvida nessa... Nessa condição? Vai ter que dar print e garante aí com a sua vendedora. Ok? Então, vamos lá. Gente, a gente vai mostrar um. Que assim, esse é um... Já tá com inspiração aqui. Quer vir um pouquinho mais perto? Pode ver. Ó. Esse aqui, gente, é um combo. E ele tá... Ele não está com frete grátis, tá? Não tá com frete grátis, mas tá, ó. Seis vezes no cartão. Seis vezes no cartão. Então, pensa. Você vai comprar um kit. Olha só. Tá vendo essa arara? Ela tá cheinha, tá, gente? Inclusive, tem cabides que a gente tá usando pra duas ou três peças, tá? Só pra garantir aí o tamanho... A quantidade, né? Pra poder botar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Então, assim. É um kit que vai ficar lindo. No teu espaço, lá na tua casa. Pra você começar a revender. São peças de qualidade, ó. Kimbe, gente. Olha o detalhe. É uma peça com estonagem. Ó. Olha a bermuda. Olha o acabamento da bermuda. Tá? Então, marca de qualidade. São peças que você vai vender ali por 120 tranquilamente, tá? 120, 130, 150 reais, tá? Olha o tamanho, gente. Isso aqui é um tamanho 10 anos menino. É muito, muito bom, tá? Vale a pena. E sabe quanto que tá esse combo? Mas deixa eu mostrar mais algumas pecinhas, ó. Que eu acho muito bonitinhas. Olha só, gente. Isso aqui é um conjunto feminino. Tamanho 2 anos. Esse aqui é viscose, tá? Não é malha. É viscosezinha. Vem com uma camisetinha de cóton por baixo, tá? Da Coloritá. Coleção, tá? Então, vale muito a pena também. Essa é uma peça que você vai vender muito bem, tá? Tem também... Isso é importante eu mostrar, né? Então, tem também Milon, tá, gente? Olha só que lindo. Milon nesse kit também, nesse combo, né? Combo aí. Com 70 peças, é isso? 70 peças? Gente, 6 vezes no cartão. Vocês já estão sabendo, né? Então, olha só. Esse é um combo com 70 peças. Ó. De 5 vezes de 501, ele foi pra 6 vezes de 417,89. Gente, 400 reais, tá? Vale a pena. Esse é um combo formado por conjuntos vestidos e avulsas, tá? Então, quais as marcas que fazem parte desse combo aqui? Ó. Tem a Playground, tá? Que é uma marca superior da Fachini. Sempre tem um acabamento mais diferenciado, tá? Ou um tecidinho, às vezes. Então, assim, peças são peças muito boas. Tem Coloritá, que eu já mostrei algumas peças aqui pra vocês. Tem Elian, tem Kili, tem Lunender, na parte do juvenil. Tem, bom, né? Kimbi, Alakazu, tá? E é um combo, o legal dele, eu acho bem importante isso. Que é um combo que ele vai ali do bebê até juvenil, tá? Então, assim, tem peças pra todos os gostos nesse combo aqui, tá? Então, tem peça de bebê, ó. Comecei aqui da Kili. Vocês estão vendo? Ó, pecinha de bebê, né? Esse é um conjuntinho de bebê da Kili. Olha que forte, né? Que flúor. Bem forte, tá? E tem peças maiores. Por exemplo, vou mostrar uma regata aqui, ó. Da Fico. Fico é uma marca bem cara. Ela é da Lunender, né? Então, gente, vale bem, bem a pena o kit que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, esse, então, é o combo especial fim de ano. Seis vezes de 417 com 89. Gente, o valor da peça, R$ 34,11. Lembra que eu falei pra vocês? Olha só, esse conjunto aqui, coloritar, R$ 129, vai, R$ 159, já vi em alguns sites, tá? R$ 159,00. Então, assim, a gente faz o quê? A gente te ajuda também na precificação do kit. Então, assim, além de você comprar... Ah, eu vou comprar esse, então. Vou comprar esse combo especial fim de ano. Vou aproveitar aí meu décimo terceiro. Vou comprar esse combo aqui pra montar, então, a minha sonhada loja. E a gente te ajuda com precificação das peças, tá? E também com imagenzinha, né? Às vezes, ah, eu preciso divulgar uma imagenzinha. Então, ah, eu quero divulgar essa camisa aqui, por exemplo. Né? Que é de tecido, inclusive. Ah, como é que eu faço? A gente consegue a imagenzinha dela pra você, né? A gente te ajuda na precificação da peça. Então, só conversar com as nossas vendedoras, que na verdade, né, gente, são mais consultoras do que vendedoras, tá? Porque elas ajudam vocês bastante aí nesse trabalho aí de precificação, de foto, de peça. Ah, dá um help aqui, me ajuda, o que que eu faço, tal? Ah, como é que eu vendo isso? Às vezes tem dúvida, ah, como é que eu vou vender uma camiseta? Olha, às vezes você pode vender ele com uma outra peça na mesma numeração, tá? Tem alguns combos que a gente tem grade casada. O que que é isso? Parte de cima é a mesma que a parte de baixo. Às vezes, então, você vai preferir vender ele como conjunto até, tá? Ou às vezes como duas peças. A pessoa pode pegar uma terceira, pega um conjunto e mais duas peças avulsas e forma em um combo de três peças ou de quatro peças, entre aspas, né, por tantos reais. Ah, então, são dicas que as nossas vendedoras vão passar pra vocês, né, pra você que compra aqui no Atacado Pequenos da Mamãe, ok? Então, além de vender, a gente te ajuda a precificar e a trabalhar. E, gente, ficou bom, hein? 417,89. Gente, seis meses. Seis meses pra pagar. Pensa. Tá? Então, assim, ó. Você tem produto. Tá começando o verão. Então, dá tempo. Vale a pena. Pega esse dinheiro ali, décimo terceiro. Né? Às vezes você ia gastar com alguma coisa. Não. Pensa. Pensa em montar uma loja pra você. Montar um negócio aí. Na tua garagem. Num pedacinho da tua sala. Bota um biongo. Faz uma coisa diferente ali. Anuncia na internet. Vende pros vizinhos. Antes, de repente, ah, eu vou pegar uma sala pra montar. Se você já tá nessa etapa, bacana. Mas, às vezes, quem tá nos assistindo aqui tá no começo. Então, vai fazer o quê? Ah, vou tentar montar isso na minha sala. Na minha garagem. Vou vender pras minhas vizinhas. Vou vender pros amiguinhos da minha filha. Do meu filho. Sabe? É assim que a gente começa. Ninguém começa grande, gente. Todo mundo começa pequeno. Começa passo a passo, tá? Então, esse é um combo que eu acho, assim, ó. Muito justo. Sendo, assim, bem sincera com vocês. Eu acho muito justo pra vocês trabalharem. Porque só peça de qualidade. Só marca boa. Ninguém vai falar pra vocês, assim. Ai, não gostei dessa marca, gente. Impossível. Porque são só marca boa, tá? Imagina. Alguém vai chegar pra vocês e falar assim. Ai, eu não gostei desse vestido aqui da Milon, tá? Não gostei. Achei que não vale a pena. Gente, por favor. São peças que já são consagradas. Que a gente fala, assim, né? Já tá muito tempo no mercado. São marcas boas. De repente, até você já conhece. Já usa, né? Nos teus filhos. Enfim. Tá bom? Então, gente. Aproveita seis vezes. Ó. Seis vezes. Pra print. Gostou desse combo aqui? É o combo especial fim de ano. Se liga. Olha só. Seis vezes de R$417,89 no cartão. Ou se você, ai, não quero trabalhar com cartão. Quero trabalhar no Pix. A gente tem descontinho? Tem, ó. R$2,387,50. Gente, esse aqui é frete a calcular, tá? Então, frete a calcular nesse combo aqui. Mas a gente deu pra vocês seis vezes. Como tá lá, ó. Seis vezes. Pra você pagar. Seis meses aí, né? Praticamente pra você pagar esse combo especial fim de ano. Então, gostou? Dá print aí. Dá print. Já manda pra sua vendedora. Manda o CEP da sua rua. E ela vai calcular pra você esse combo maravilhoso pra você ter aí na sua loja. Como eu falei, é um combo bacana porque ele tem peças desde o bebê. Então, se você tá começando, é legal, né? Você ter pecinhas do bebê até peças juvenil. Então, você vai atendendo aí vários públicos que chegam no teu negócio. Tá bom? Gostou? Então, manda coração, gente. Senão eu vou ficar triste. Vamos lá. Gostou? Manda coração aí pra gente. Pra gente saber que vocês estão aí. Estão participando conosco aqui na live. Bacana? Ah, uma questão, assim, que às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Ah, vocês trabalham somente com caixa fechada? Sim, gente. A gente trabalha com caixa fechada, né? Então, dá pra escolher modelo e cor? Não. Não dá pra escolher modelo e cor. Mas a gente sempre tem a grade, né? Você pode perguntar qual é a grade do kit. A vendedora vai te passar e você sabe quantas peças em cada numeração você vai receber, né? Desse kit ali que você tá comprando, tá? Então, você não tá comprando ups no escuro, não. Você tá vendo ali quantas peças em cada numeração você tem no kit. Bacana? Outra coisa que eu acho muito importante falar pra vocês é que, de repente, assim, quem tá assistindo a live precisa... Ah, ok. Gente, a gente já tá vendendo aí, né? O pessoal tá falando aí pra gente, a gente tá vendendo alguns combos, tá? Então, a gente tem ainda bastante combos pra vender. Não se preocupem, tem pra todo mundo. Exatamente esse da live aqui, este combo especial, já foi. Mas tem outros combos pra você aqui e eu vou mostrar um outro que também é muito legal. Além disso, porque assim, ó, uma coisa que talvez não fique claro é que, assim, quando a gente coloca um combo na arara, parece que só tem ele, né? Não, mas vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos espiar aqui, vem cá, vamos espiar. Ó, pode mostrar. Mostra ali um pouquinho. Só não mostra bagunça. Ah, meu Deus do céu. Ó, gente. Tá vendo? A gente tem um estoque bem grande, tá? De roupa infantil. Então, esses combos, assim, a gente tem à disposição. A gente tem bastante aqui. Então, não se preocupa. Ah, eu vou conseguir ter um combo tão lindo quanto esse que você mostrou na live? Vai sim. Tá? Não te preocupa que vai sim. Porque assim, sempre, gente, quando a gente faz um combo, a gente garante ali a variedade das peças, a qualidade. Então, ah, eu não vou ter no meu combo exatamente esse vestido aqui que eu gostei da Milon. Mas vai ter um outro vestido da Milon que vai ser lindo também. Tá? Então, é isso. A gente tá garantindo ali que vai naquele tamanho e vai aquela marca. Beleza? Entendido, gente? Gente, se passou alguma coisa batida e eu não esclareci, coloca ali nos comentários e o nosso pessoal tá fazendo atendimento e respondendo pra vocês. Beleza? Então, esse aqui, seis vezes. A brincadeira desse aqui, ele é que é seis vezes, tá, gente? Seis vezes, gente. Maravilhoso. Seis vezes. Nunca é tão... Seis meses pra pagar, né? Praticamente ali, ó. Quatrocentos e dezessete e oitenta e nove. Então, vamos embora. Bora que eu tenho muita coisa pra mostrar. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. O que eu tenho pra mostrar agora pra vocês? Mostrei um combo grande. Mostrei aquele de bebê. Quem perdeu o começo, gente? Olha. Esse aqui é o nosso combo de bebê. Tá? Só marca boa também. Coloritá. Tem Kili. E tem Milon. Tem Elian também, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Essas são as marcas. E ele está com frete grátis, tá? Então, no Pix ou no cartão, frete grátis pra você, lojista e sacoleira. Beleza? Deu print? Pede aí pra sua vendedora. Gente, eu vou mostrar um outro kit agora. Vou mostrar kit, né? Mostrar kit. Então, vamos lá. Vou mostrar um kit. Já tô mostrando o preço dele. Esse kit, ele vai do 1 até juvenil. Se tem gente que prefere, ah, eu não quero trabalhar com peça de bebê. Tranquilo. Sem problema. Esse é um kit que vai com Kili, Fachini e Elian. Só três marquinhas. Três marquinhas nesse kit aqui. 775. Só conjuntos e vestidos, tá? Gente, só conjunto e vestido. Não tem nada de avulso nesse kit. Só conjuntos e vestidos. Só, olha. Vou mostrar algumas peças pra vocês. Vamos dando uma olhadinha. Gente, ó. Falei pra vocês, Kili. Tá? Lindo, né? Olha, o macaquinho da Kili também. Onde que tá a etiquetinha? Tá aqui, ó. Kili. Ó, Elian. Dá uma olhadinha também. Ó, esse também, Elian. Só conjuntos e vestidos. Kili. Só conjuntos e vestidos. Ai, que lindo é esse. Maravilhoso. Só conjuntos e vestidos. Kili, Elian e Fachini, gente. Do 1 até juvenil, tá? Então, não tem nada de bebê. Esse é um kit que eu acho que vale super a pena. Por ser só conjuntos e vestidos e ter essas marcas. Tá? Só essas três marcas, tá, gente? Então, esse é o kit 357. Pode pedir aí pra sua vendedora. E olha só. Olha só. Atenção. Frete grátis nesse aqui também. Então, 775. Ó, que legal. 775. É o preço do kit que você vai pagar, ó. Frete grátis, gente. Ou 3 vezes 271 e 33. Gente, vale a pena, hein? Olha só. Do 1 até juvenil, gente. Olha aqui. Esse aqui é um tamanho 14 anos. Olha só. Muito, muito bacana. Vale muito a pena, tá? Então, pede esse kit aqui pra sua vendedora. Kili, tá? Kili Elian. Gente, são peças, são marcas conhecidas. Marcas boas. Você vai gostar. Olha só que lindo esse aqui. Da Kili também. Nossa, muito fresquinho. Gente, peça boa. Peça de qualidade. Às vezes, ah, não quero começar com um kit tão grande. Quero começar com um menor. Então, faz um teste nesse, ó. Só conjunto vestido. Só marca boa. 775. Frete é grátis, tá? Veja as condições ali com a sua vendedora. Importante você ver as condições com a vendedora, tá? Então, pega e compra esse kit aí pra você, gente. Tá muito lindo esse kit aqui. Esse é o 357 Print. Manda pra vendedora. Ó. Frete grátis. Gostou? Só conjuntos e vestidos. Dúvidas até aqui? E aí, gente? Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Vamos lá, então. Vamos mostrar mais? Ah, eu vou mostrar um combo agora. Vou mostrar um combo. Deixa eu pegar. Vou mostrar um combo. Esse aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui. Consegue ver assim? Tá tranquilo? Tentar trazer o combo aqui pra gente. Melhor assim? Você que me fala. Tá bom? Então tá bom. Gente, esse também é um combo. Ele tá em seis vezes também no cartão, tá? Já tem o preço dele aqui. Ó. Esse é um combo. Qual é a diferença desse combo aqui? Esse aqui, gente. Ele começa na numeração, tá? Quatro anos e vai até a juvenil. Então assim, se você não quer nem peça pequena. Quer trabalhar direto com peça maior. Então esse é teu combo, tá? Esse é um combo. Melhores tamanhos. Também marcas muito boas. Sim, gente. Olha. Tem. Olha o detalhe, gente. Olha. O detalhezinho, ó. Um bordadinho aqui na manga. Esse é da Milon. Esse aqui é Milon também. Vou mostrar aqui pra vocês. Milon, tá? Então esse é um melhores tamanhos. Coloritá. Olha que vestidinho. Detalhe, gente. Na manga, tá? Então só peça boa. Esse aqui, conjuntos e vestidos. Ó. Conjuntos, vestidos. Macaquinhos também, né? E algumas avulsas com numeração casada. Mas esse tal de avulsas com numeração casada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Opa. Peguei a blusa errada. Vamos lá de novo. Gente, isso aqui é uma numeração casada. Essa aqui é uma blusa da Fico, tamanho 16. E essa é uma bermuda da Elian, tamanho 16 anos. Ó. Isso é uma numeração casada. Você pode vender como conjunto. Ou pode vender simplesmente como duas peças, no tamanho 16. Porque vamos combinar que dependendo da criança, tamanho 16 ali, quem vai vestir um menino de 12? E eles já não querem ter muito conjuntinho. Eles querem ter peças mais, né? Que eles podem botar com uma bermuda jeans. Ou pode pegar essa bermuda aqui e botar uma regata. Tá? Então tem essa vantagem nesse combo aqui. Que é o nosso melhor tamanho. Gente, 4 até juvenil. Aqui vocês estão vendo as marcas, tá? 6 vezes, ó. Esse fica mais barato, tá? 6 vezes de 369,80. Deixa eu mostrar mais umas pecinhas, ó. De menina também tem, tá, gente? Olha que bonitinho. Fofo, né? Então menina também tem. Deixa eu mostrar vestidos também. Ó. Deixa eu mostrar conjunto. Ó. Tem vestido também. Deixa eu mostrar um vestidinho de menina. Ó, gente. Tem vestido assim, mais básico. Tem o vestidinho mais diferenciado, né? Que é o da Milon. Lógico. Ah, mas como é que eu vou trabalhar com esses valores aqui? Como é que eu vou trabalhar com esses valores aqui? Aqui? Ah, é, tá. O pessoal tava fazendo assim e eu não tava entendendo nada, né? Mas, gente, eu não posso cheirar porque eu tô de batom, tá? Mas, assim, esse vestidinho, ele tem essência, tá? Olha só. Olha o detalhe. Me lembraram. Bem lembrado, tá? Esse é um vestidinho da Milon e ele tem uma essência bem gostosinha de flores, tá? Que vai perfumar aí toda a sua arara. É muito legal. Então você vai trabalhar nesse combo. Apesar de você estar comprando por um preço, né? Um preço médio que é R$35,21. Logicamente que você vai trabalhar com esse vestido aqui. Isso já é uma dica. Ó, presta atenção, hein? É uma dica de precificação. Precificação R$35,21, você não vai trabalhar com, sei lá, R$70,00 por esse vestido aqui, não, gente. Não com essa numeração, não sendo da Milon, tá? Isso aqui, ó, R$130,00 no mínimo, R$140,00, tá? E esse aqui, aí sim, R$69,90, tá? Dependendo aí do tamanho que você tiver no teu kit, tá bom? Então é isso, gente. É trabalhar assim, ó. Marcas diferentes, tamanho importa muito na hora da precificação, tá? Peças menores são mais baratas, peças maiores são mais caras. E esse é um combo que eu falo. Do 4 até juvenil, tá? 4 até juvenil, olha só. Esse é um conjunto coloritá, esse é um tamanho 10 anos, ó. Todo diferenciado, né? Olha só. Ele é um short saia, tá vendo? Short saia maravilhoso, com aqui um enfeitezinho, é ajuste também, deixa eu ver. Não, é só um enfeitezinho, né? Mas olha só, gente. Precisa ver a qualidade, sabe? Às vezes é, pena, pena que no vídeo não dá pra tocar, né? Mas é a qualidade da peça, muito boa, tá? Tem gente que vende por 250, pois é. Então, você tem que valorizar aquilo que vocês estão comprando. É difícil comprar, gente. É difícil aí receber, né? É um trabalho você pegar, abrir, colocar preço, trabalhar as fotos, colocar na tua loja. Então, precifiquem, gente. Coloca valor nesse produto que você tá comprando, né? A gente sabe assim, ah, mas meu concorrente, gente. Preço por preço, não é por aí, né? Você tá trabalhando ali. Poxa, às vezes você entrega na casa da pessoa. Às vezes você entrega uma... Sabe, tem aquela brincadeira do deliveryzinho? Então, você faz uma maletinha, coloca algumas peças no tamanho da criança. E entrega lá na casa. A pessoa consegue provar, né? Com mais tranquilidade. Porque trazer criança pra loja... Gente, criança não quer provar roupa. Não sei como é que são os de vocês, né? Mas criança não quer provar roupa. Ela acha aquilo muito chato. Tem criança que gosta. Bacana. Mas pra quem não gosta, a maletinha é ótima. Você coloca algumas peças e entrega na casa da pessoa. Logicamente que tem os termos ali, né? Que a pessoa assina. Mas, gente, fantástico. A mãe vai pegar uma, duas, três, quatro peças, tá? Então, assim, ó. Vai por mim que isso aí vale muito a pena, tá? Ó, então, voltando aqui, né? Neste combo melhores tamanhos. Quatro até juvenil. Gente, vale a pena, tá? Pela numeração, vale muito a pena. Às vezes você precisa ter na tua loja ali uma pecinha maior. Porque às vezes a criança é um pouquinho maior, né? Tem uma idade, sei lá, nove, dez anos. Mas usa uma numeração doze, quatorze. Então, que é bem normal, né? A criança hoje em dia. Beleza? Então, dúvidas? O frete desse combo é muito caro? Não, gente, não. Legal, o frete. Esse combo aqui, tá? Ele não tá no frete grátis. Mas por quê? Porque ele tá em seis vezes. Tá facilitando muito a vida de vocês. São seis meses pra pagar praticamente, ó. Seis vezes no cartão, tá? R$369,80. O frete, gente, é só passar o CEP. É só passar o CEP da tua rua, tá? E a gente calcula o frete deste combo aqui pra você receber aí na tua casa. Não precisa viajar? Olha que bacana. Não precisa viajar. Não precisa pegar trânsito. Nada. A mercadoria chega aí na tua casa. Tá? Desde que você tenha ali, né? Um endereço pra receber. Que tenha alguém em casa pra receber. Enfim. Essa mercadoria chega direto pra você aí. Às vezes as pessoas não estão possibilitadas de viajar, né? Então, aqui a TAC do Pequenos da Mamãe vai justamente nessas pessoas que precisam de roupa pra suas lojas e não podem viajar. A gente tem um preço bom e uma entrega muito boa também. Ok? Vamos lá, então? Esse é um outro combo, né? Então, que eu mostrei pra vocês que é o combo Melhores Tamanhos. São 40 peças. Desculpa. 60 peças, né? Um conjunto, gente. É importante falar também. Um conjunto é igual uma peça, tá? Um conjunto é igual uma peça. Um vestido é igual uma peça. Uma camiseta é igual uma peça. Uma bermuda é igual uma peça, tá? Então, ó, lembra que eu mostrei pra vocês da grade casada ali? Então, isso aqui é uma peça pra gente, tá? Um conjunto, uma peça. Um vestido, uma peça. E assim vai. Beleza? Essa promoção de seis vezes vai continuar? Tá. Tô perguntando se essa promoção de seis vezes vai continuar. Gente, a gente não sabe, tá? A gente, assim... Realmente, a promoção é só hoje. O que a gente... Assim... O que a gente consegue segurar? Vamos lá. O que a gente consegue segurar? Você foi na sua vendedora, fez um orçamento com ela, tem ali a data do orçamento, tá? A gente, então, garante. Quem fez o orçamento com a vendedora hoje, tá? Ah, eu consegui pagar só amanhã? Não tem problema. Desde que a data ali do orçamento tenha a data de hoje, não tem problema. É só conversar com a vendedora, o valor de seis vezes tá garantido aí pra você. Sem juros, tá? Vocês estão vendo ali, né? Sem juros, tá? Ó, seis vezes sem juros, de R$369,80, tá? Ah, eu quero pagar no Pix? Eu consigo descontinho? Consegue, ó. Já tá com descontinho no Pix por R$212,80. Vamos mostrar outros kits? No áudio, gente. Já escolheu? Já pensou no kit que você quer ir pra sua loja? Ai, gente, tá tão bonitinho. Tem tanto kit bonito. Tu me ajuda aqui. Então, vamos lá. Gente, mostrei dois combos pra vocês. Um de 70 peças. 60 peças, desculpa. E outro de 70 peças, tá? Esse, então, é o combo especial fim de ano, 34 e 11. E aquele, 30... Deixa eu pegar a folhinha, que eu já esqueci. Passando na frente, mas não tem problema. E esse aqui, de R$35,21, tá? Conjuntos vestidos e algumas avulsas numeração casada. Beleza? Seis vezes R$369,80. Vou deixar ele aqui. Ups. Vou deixar ele aqui. Vou mostrar outros kits pra vocês. Gente, já mostrei esse kit aqui também. Que é só Kille, Fachin e Elian. Falei pra vocês que esse kit tá com frete grátis também, tá? Só conjuntos e vestidos. Na caixa tem 20 conjuntos e vestidos. Só Kille, Fachin e Elian. R$775,00. Frete grátis. Média da peça R$38,75, tá? Ou ainda no cartão de crédito. Também dá pra trabalhar. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês um outro. Vocês vão falar assim, pelo amor de Deus, que esse aqui esteja com frete grátis. E a gente conversa. Vamos lá. Vamos lá. Gente, esse aqui é um kit que é o nosso 352. Presta atenção nesse kit. Ele é só de conjuntos e vestidos também, gente. Olha o detalhe das peças. Esse aqui é um jeans, tá? Ó, bem lindo. Esse aqui é da Kimbi, tá? Bebê até 10 anos. Então, que marcas que tem aqui dentro? Tem Kimbi, Coloritá, Alacazoo e Playground. Olha só. Esse é Kimbi. Também só conjuntos. Ó. Só conjuntos e vestidos. Olha o detalhe dessa bermuda, gente. É meio um linho. Linho céu. Bem lindo, tá? Ó. Vestidos. Alacazoo. Olha que fofinho. Bem delicado. Ó. Kimbi. Conjunto também. Mostrando algumas peças aqui pra vocês. Esse é o nosso kit 352. Do bebê até... Até 10 anos, tá? Bebê até 10 anos. Kit 352. Ó. Tô mostrando as peças pra vocês. Gostaram desse kit aqui? 352. Bebê até... Olha esse bordado aqui, gente. Bebê até 10 anos. Só conjuntos e vestidos. Ai, que lindo esse. Esse é da Kimbi. Ó. Esse aqui tem uma legging. Bebê até 10 anos. Olha, gente. O detalhe do bolso. Olha só que lindo. Maravilhoso, tá? Então, ó. Vocês estão vendo as peças. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha só. Esse aqui com playground, gente. Olha o detalhe do tecido, gente. Muito bonito isso aqui. Com elástico, tá? Muito bacana. Esse é playground. Tem Kimbi. Ó. Tô mostrando algumas peças aqui pra vocês, tá? Ó. Então, esse kit aqui, ele tem 20 peças. Só conjuntos e vestidos. Só dessas marcas que eu falei pra vocês. Gostaram das cores, gente? Ai, tá tão delicado esse kit aqui. Só marca boa. Ó. Tô botando aqui. De novo. E eu vou contar uma história pra vocês desse kit. Vocês querem que tenha frete grátis? Pois é. Vai ter, gente. Esse kit, nesse valor, frete grátis. Tá aqui. Frete grátis. Esse é o kit 352. Com 20 conjuntos vestidos, né? Vestidos barra macaquinhos, tá? Então, gente. 20 peças, ó. Começa. Começa bem, olha. Começa bem com esse kit aqui. Você vai pagar só 1.034, tá? Frete é grátis. Chega aí na tua casa. Converse ali com as nossas vendedoras. Veja as condições de frete grátis. Se você atender as condições de frete grátis, tá tudo certo. Você já recebe, olha. Esse kit. Você só vai pagar esse valor aqui. Pronto, gente. Pronto. Aí é só sair e começar a vender um kit maravilhoso, que é formado somente por conjuntos vestidos, podendo ter macaquinhos, tá? São 10 peças de menino e 10 peças de menina. Então, ele é mix menino e menina. Beleza? Gostaram? Print já. Prepara? Preparou? Aí, gente. Print. Beleza. Então, vamos lá? Tudo certo? Dúvidas? Não tem mais dúvidas? Pode perguntar. Não? Tudo certo? Então, tá bom, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu mostrar um outro aqui, que eu acho bem bacana. Assim, se você quer começar a revender roupa infantil, não quer de repente... Não tem muito pra investir. Então, pode começar com esse kit aqui, ó. Esse é um kit da nossa linha dia-a-dia, da marca Beable, tá? Essa marca, ela trabalha com algodão. A maioria das peças são de algodão, tá? Tem um pouco de outros tecidos também. Mas a maioria é algodão, tá? 100% algodão. Então, gente, olha que legal. 24 peças, R$19,99. O que são essas peças? São conjuntos e vestidos, tá? Então, um conjunto igual uma peça, um vestido igual uma peça. Então, ó. Esse é um kit só de conjuntos e vestidos. Deixa eu mostrar um conjuntinho aqui. Vou pra trás um pouquinho, tá? Ó. Esse é um conjuntinho de menina, né? Ele é formado por conjuntos de menino, menina e vestidos, tá? Do 4 até 14 anos. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo, gente. Ó, a maioria das peças de menino, eles são... É feito de moletinho, a parte de baixo, tá? Das bermudinhas. Então, é moletinho, ó. Então, conjuntos. Olha que legal. Conjunto, gente. Só conjuntos e vestidos. Então, aí, ó. Menos de R$500, 24 peças pra você começar a revender aí no seu negócio, tá? Esse aqui, frete a calcular, tá? Ah, não chora. Não dá, gente. Nos kits que a gente conseguiu, a gente colocou frete grátis pra você, promoção. Esse aqui. Então, a gente tá trabalhando com o valor reduzido da peça, tá? 19, ó. O conjunto fica por R$19,99, né? É, R$19,99. Numeração boa, tá? Não tem peça de bebê. Abre o olho com relação a isso, né? Às vezes, você compra... Ah, mas eu comprei esse aqui por R$17,99. Dois reais de diferença. Beleza? Só que vai ali, vai peça do bebê. Então, essa aqui, gente. Olha só. Você tá trabalhando as melhores, as numerações que você mais vai vender. no teu negócio, tá? Que é do 4 até 12, barra 14 anos, tá bom? E, ó. A maioria das peças, gente, algodão, tá? Detalhezinho, ó. Tô mostrando aqui. Algodão, tá? Então, vale muito a pena. Então, ele tem conjuntos e vestidos, tá? Gente, pode ser 12 conjuntos de menina, 6 conjuntos de menino e 6 vestidinhos. Ou pode ser... Ah, eu quero diferente. Eu quero 12 conjuntos de menino, 6 conjuntos de menina e 6 vestidos. Também pode ser, tá? Ah, eu preciso de mais peças de menino. Não tem problema. A gente altera ali pra você, pra poder te atender. Ah, eu quero só de menina. Dá pra ser? Pode ser também. Só conversar com a sua vendedora, tá? Então, sempre assim. Modelos e cores variadas. E esse aqui vai do 4 até 14 anos. Ele é mix menino e menino. Tranquilo? Gostaram da opção? Gente, ó. Opção barata? Opção, ah, é até 500 pila? Então, aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui. Esse sim, tá, gente? Frete a calcular. Frete a calcular aí com a sua vendedora. Só passar o seu CEP de entrega. Ih, gente. Eu acho que eu... Ah, não mostrei tudo ainda? Tem mais kit pra mostrar? Então, nessa mesma linha... Agora, vem cá comigo. Nessa mesma linha... Agora, a gente vai ajoelhar aqui. Gente, a mesma linha do dia a dia, se você quer uma opção com mais peças e peça mais barata, a gente também tem, tá? Também é da linha da Bíblia, né? Peça de dia a dia. Maioria aí de algodão, tá? Também do 4 a 14 anos. Mix menino e menina. Esse aqui... Vem cá um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse é um combo de avulsas. A gente colocou aqui na caixa pra você ter uma noção aí de quantidade de peças que você tem, né? Gente, esse aqui, ó. Só R$ 629,88. Já pede aí pra sua vendedora. Já gostou, né? Já pede aí pra sua vendedora, tá? Deixa eu colocar aqui. Onde vai? Deixa eu mostrar algumas pecinhas que vão. Então, gente, o que que tem nesse kit? É, como ele tá falando ali, né? Ele é só a russa. Então, tem camiseta, ó. Camiseta de algodão, tá? Camiseta. Tem regata, gente. Meu, o verão chegando precisa... Precisa ter na tua loja. Olha só. Olha a qualidade, ó. Tá vendo? Então, vale a pena, tá? Tem bermuda. Todas as bermudinhas, só as bermudinhas, né? São aqui, ó. Moletinho, tá? De menino, né? Ó. Variedade, tá? E, ó. Camiseta e regata de menina também tem. Tá bom? Então, tem essa aqui que é mais cropped. Ó. Tudo do 4 até... Não, na verdade, não é cropped, tá, gente? Vai na 5 e 1. Ó. Olha aqui, ó. Bermudinha, né? Shortinho. Ó. Shortinho, tamanho 14. Olha que legal. Tá? Vestido, gente. Várias estampas. Tipos de modelos diferentes. Ó. Tô mostrando aqui a caixa. Ó. Vou fazer bagunça na caixa, tá? Vamos lá, ó. Mostrando aqui que vai variado, tá vendo? Variado de cores, modelos, estampas. Então, você tem uma opção bem legal por R$629,00. Gente, R$11,66 a peça, tá? Ah, dá pra fazer conjunto? Olha. Pela numeração dá, né? Você tem que ver se às vezes vai combinar, tá? Mas, assim. Quer só conjunto? Então, compra aquela outra opção que eu mostrei antes de R$19,99, tá? Mas, gente, vale a pena. Ó, deixa eu... Todas as peças, elas vão embaladinhas, tá? Eu só tirei ali pra mostrar pra vocês por causa da live, né? Mas, todas as peças, elas vão embaladinhas, tá? Tem etiqueta de tamanho e tem etiqueta de composição aqui dentro. Ups. Tá aqui, gente, ó. Etiqueta de composição, 100% algodão pra mostrar a prova, né? Provando aí pra vocês. Tá bom? Então, essa é uma opção barata. Vale a pena dar um print. Já pede aí pra sua vendedora também. Gostou? Aproveita, gente. Aproveita. Tem mais uma opção pra mostrar aqui que eu vou... Pra quem tá procurando só conjuntos de vestidos, tá? Não quer peça-vulsa. E é um kit que eu acho barato, tá? Então, sai... Assim, esse aqui era de R$629, né? Esse aqui era R$479, R$600. E esse aqui, ó, gente, R$738. Esse aqui é só de marca conhecida, Fachini, Elian e Bilupi, tá? Esse não tem Kili. Então, esse tem só Fachini, Elian e Bilupi, tá? Esse aqui fica R$738. Esse valor é pra Pix, tá? Ou ainda no cartão... Esse valor é pra Pix, já tem com desconto, tá, gente? Ou ainda no cartão, R$3258,34. Mostrar algumas pecinhas, olha só. Olha que fofinho. Esse aqui, conjuntos. Só conjuntos, tá, gente? É que, às vezes, a pecinha tá aqui dentro. Mas são só conjuntos pra você. Então, conjunto, conjunto. Deixa eu mostrar aqui, ó, mais um conjuntinho. Conjunto, esse aqui é da Fachini, tá? Então, uma opção também mais barata pra quem quer trabalhar, então, com peças de marcas mais conhecidas, tá? Vocês viram ali? Aqui, opção R$400,00, opção de R$600,00. E essa aqui é uma opção, então, de R$738,00. E esse aqui, gente, não dá, tá? Esse aqui, então, não é frete grátis. Esse aqui você tem que pedir pras suas vendedoras, né? E a gente calcula o frete pra você. Mas fica baratinho, tá? Não se preocupa não que esse kit aqui chega pra você num prazo bem bom pra você começar a revender aí na sua cidade. Dúvidas? Vamos lá. Tem mais kits além desses? Sim, gente. Uma pergunta que é bem legal, né? Bem pertinente. Se a gente tem mais kits do que esses aqui que eu tô mostrando nessa live? Sim, gente. Tem muitos outros kits. Inclusive, eu vou mostrar mais dois kits que estão também com frete grátis, mas eu só vou mostrar um pouquinho deles. Vocês pegam mais informação com as suas vendedoras, tá? Mas já aproveita, ó. Ó, ó. Tô chegando perto aqui. Gente, esses dois kits aqui, esse de vestido, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse é um kit de vestido, só vestidos e macaquinhos. Tão conseguindo ouvir legal? Tão, né? Então esse é um kit só de conjuntos e... Conjuntos não. De vestidos e macaquinhos. Que também tá com frete grátis aqui no Atacado Pequenos da Mamãe pra você começar a revender roupa infantil. Então, assim, ó, gente. Esse aqui tem 15 peças, né? Então, ah, eu não queria comprar muito. Gente, compra esse aqui. Você já vai receber aí, já vai gostar, você vai se apaixonar. Porque é isso que acontece com as nossas clientes quando elas recebem os produtos, tá? Se apaixonam de verdade. A gente tem bastante retorno ali dos nossos kits quando são recebidos, né? Então, nós somos de verdade. As peças, elas chegam sim. Vocês querem dar uma espiadinha nessa caixa? Será que a gente consegue mostrar? Vamos lá. Ó, esse é um kit só de conjuntos de vestidos e macaquinhos. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês. Ó, gente, deixa eu mostrar primeiro que vai variado, tá vendo? Ó, vai variadinho. De modelos, marcas e tamanhos, tá? Isso é um kit caixa fechada aqui do Atacado Pequenos da Mamãe. Olha só que legal. Olha, gente, que lindo. Meu, que maravilhoso. Esse vestido. Ó, esse é da Coloritá. Ele é de tecido, tá? É uma viscose bem fofinha, bem delicada. Então, assim, gente, é isso que você encontra. Esse é um kit de vestidos também. Está com frete grátis. Opa, a folhinha caiu no chão. Eu ia mostrar aqui. Pode dar print. Gostou desse? Já quer essa caixa que eu tô mostrando aqui, com esse vestidinho? Dá print, gente. Dá print e manda aí pra sua vendedora. Essa caixa fica pra você. Faz o pagamento. Essa caixa fica pra você. Ok? Vamos lá, então? Mostrar um outro. Que também tá com frete grátis. Vem cá. Consegue vir aqui? Vamos lá. Então, ó, gente. Esse aqui, eu acho bem bacana. Porque, às vezes, assim, as clientes pedem. Ah, eu queria só menina no juvenil. Tem? Tem, olha. Tem, gente. Tem, ó. Só menina no juvenil. Esse é uma caixinha, tá? É só conjunto e vestido. São dez peças que tem aqui dentro. Ó, esse valor, frete grátis. Vamos botar a bandeirinha do frete grátis pra vocês tirarem uma fotinha. Um printzinho, vai. Falta coisa de nona, né? Já tô nona, já? Não. Vamos lá. Um print, gente. Esse aqui também, ó. Só menina, juvenil. Kimbi colorita ela, casu. Começa ali do 12. Vai ter 12, 14, 16 anos. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um vestido tamanho 12 anos. Esse é da Kimbi. Olha, de jeans. Olha que lindo. Ai, eu adoro esse detalhe da manga. Fica linda. Ó. Então, esse aqui. Só juvenil. Ó. Conjunto. Kimbi. Alacazu. Só marca boa. Tô mostrando aqui a variedade desse kit juvenil. Dez peças. Menina juvenil. Esse aqui é bem lindo também, tá? E também tá com frete grátis. Deixa eu botar o valor. Vocês dão um print e falam assim, ó. Eu quero esse com frete grátis. Que é o kit 353, tá? Aqui tá o numerozinho dele, ó. 353. Por 517 reais. E você já recebe aí na sua casa. Gostaram? É isso aí, gente. Dúvidas. Vocês vão colocando tudo aí nos comentários, tá? Se a gente não conseguir resolver, gente. É só conversar com as nossas vendedoras, né? Escolhe uma vendedora ali no link da bio. Conversa com a sua vendedora. Tira as suas dúvidas, tá? Se a gente, de repente, não falou tudo, precisava, né? Enfim. Pergunta, tá? Não tenha dúvidas. O importante é você saber o que você tá comprando, né? Escolher o seu produto. Escolher o seu kit, né? Ou o seu como. Ter a certeza que você vai receber aí no seu endereço, no seu negócio. Tá bom? Então, gente. Uma coisa bem importante também. Que o pessoal pediu pra eu comentar. O atacado pequenos da mamãe, pra quem precisa de volume de peça, né? Pra quem já tem loja, precisa de volume de peças. E quer uma grade especial. Como é que é uma grade especial? São determinados tamanhos. Ah, eu preciso pra minha loja determinados tamanhos. Tem uma regrinha ali, tá? Pode conversar com as nossas vendedoras, elas me informar. Mas isso é pra grandes volumes, tá? Então, se você precisa pra tua loja, grandes volumes. Tem regras, né? Lógico. A gente vai botar o que você precisa. Vai jogar dentro do sistema. E o sistema vai nos dizer. Olha, eu consigo atender tanto, 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 tanto. E aí a gente te passa um orçamento. Tá bom? Então tem essa opção também. Mais alguma dúvida? Além desse kit só menino, tem kit só menino também. Gente, a gente sempre ouve bastante pra lá. Tem kit só menino, tem kit só menina. Tem. A gente tem kit só menina, tá? Inclusive, alguns desses que eu mostrei pra vocês, eu consigo fazer só menina. Mas só menino? No momento, eu tô trabalhando somente com a linha da Bible. Eu consigo fazer só menino, tá? Então essa linha aqui, eu consigo trabalhar ela só menino pra você. Tanto com só camiseta, só regata, só conjunto, só bermuda, enfim. Só polo, toda essa linha, a gente consegue trabalhar só menino. Se a tua loja for nessa pegada aí de trabalhar só com menino, a gente consegue peças baratas pra você colocar na sua loja só menino também. Tá bom? É isso. Mais alguma coisa? A live vai ficar salva? A live vai ficar salva? Então, gente. É que, gente, assim, vamos deixar bem claro aqui no final. Vamos parar de brincadeira, né? A gente sempre faz, assim, uma live mais descontraída, mais suave e tal. Mas o que é sério é sério. Sabem que a gente, nós somos muito sérios, né? Já estamos no mercado há muito tempo, por isso a seriedade faz parte do nosso negócio. Então, assim, gente. Quem fez o orçamento hoje, né? Que fica lá a data gravada, 19 do 10, vai trabalhar, então, com esses kits com frete grátis, tá bom? E esses combos com seis vezes no cartão, tá? Então, faça o orçamento ali com a sua vendedora. Tem um numerozinho do orçamento ali com você, né? Então, ah, eu não vou fechar hoje, mas eu vou fechar amanhã. Tranquilo, a gente garante, tá bom? Mas a live, ela vai ficar salva pra vocês conhecerem os kits, saberem ali os... Como é que a gente trabalha, tá? Mas a condição de frete grátis, gente, é só hoje na live, tá bom? Então, assim, ó, tem interesse de comprar realmente? Gente, se joga, conversa com a vendedora, tá? Ah, eu não consigo hoje fazer a compra. Tranquilo, garante o teu orçamento e amanhã você fecha com a vendedora. Não tem problema, tá? Mas a condição de frete grátis e seis vezes desses combos que a gente anunciou aqui, é só hoje. Beleza? Acordados até então? Então tá bom, gente. É isso, a gente agradece, né? A equipe aqui agradece pela paciência ali, pela... Aquela coisa de áudio funciona, não funciona, isso tudo faz parte da live, né? É isso que é bacana. Mas é bacana também ter você aí perto da gente, saber que, né, nós somos de verdade, estamos aqui mostrando como é que a gente trabalha, pra você ter confiança naquilo que você tá comprando, tá bom? Então é isso, gente. A gente deseja, assim, muito sucesso a todos vocês, mas que Deus ilumine sempre a vida de cada um que tá nos assistindo nessa live. Vai haver agora, vai ver depois, tá? E é isso. Sucesso, muitas vendas, meninas, arrasem. Pra você que tá pensando assim, puxa, será que vale a pena revender roupa infantil? Vale a pena. O que não vale é ficar parado. A gente tem aqui, ó, começar coisas novas, sabe? É só assim que a vida progride, gente. É na vontade, na força e na fé em Deus que a gente consegue as coisas. Tá bom? Então, bora lá trabalhar e boas vendas pra vocês. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.